E é tão mais fácil quando Tem você pra dormir junto, tem Pra acordar junto e ver junto Tem você pra me contar dos seus dias seguros Se não tem ausência e saudade, tem Lembrança de felicidade, tem uma da roupa vazia Sem teus tons escuros Não aceitando te lembrar Dando voltas e fazendo o meu mundo Vamos girar, mal tu sabe que meu peito Tem só falta do teu fogo É nosso jeito torto de seguir Abandonando todas as defesas Estrevo vendo minhas cartas em todas as mesas Fazendo carnaval em terça-feira Fazendo amor e desagosteira Tu me diz tudo em segundo que isso Liberdade vem de dentro Diz então porque tuas anárdia me machucam Eu sei nossa verdade é bonita, a lealdade é coisa rara Mas meu canto pede solidão pra viver o mundo Dois sem tanto te lembrar Dando voltas e fazendo o meu mundo, vamos girar Mas tu sabe que meu peito Cabe muito, pede um tanto do meu jeito torto de seguir Andando, andando todas as defesas Estribuindo nossas cartas em todas as mesas Fazendo carnaval em terça-feira Me dando amor e fazendo besteira Me dando amor e fazendo besteira Não duvide do amor que tenho É imenso e distanto de mim Tuas asas são teu movimento Quero as minhas no vento assim Não duvide do amor que tenho É imenso e distanto de mim Tuas asas são teu movimento Quero as minhas no vento assim Música Oh 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 oh